Os policiais civis de São Paulo reclamam das más condições de trabalho da categoria, o que prejudica diretamente o atendimento à população. Por isso, as entidades de classe que representam os delegados estão percorrendo o Estado para fazer uma pauta de reivindicações que será apresentada ao governador. O objetivo é saber exatamente o que precisam cobrar. Esta mulher, que prefere não se identificar, foi vítima de um roubo em março deste ano. Ela conta que caiu no chão e na hora sentiu muito medo. Agora, dois meses depois que o crime aconteceu, ela gostaria de ver o caso esclarecido. É um medo grande, né? Que para dizer eu estou para a rua, ele pode vir assaltar de novo. Então é um medo muito grande que a gente tem. Esta é a realidade enfrentada por muitas outras vítimas da criminalidade no Estado de São Paulo. Passar pelo constrangimento de se sentir impotente no momento do crime e depois ver que o bandido muitas vezes fica impune, que o caso sequer é solucionado. Isso acontece porque, segundo a Associação dos Delegados do Estado de São Paulo e o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, a categoria enfrenta hoje sérias dificuldades de trabalho, com reduzido o número de pessoas e também equipamentos e viaturas bastante defasados. Isso sem contar os salários, que no caso dos delegados, é o pior de todo o Brasil. Há uma falta de policiais civis. Os delegados de polícia são obrigados a ficar 24 horas de sobreaviso a semana inteira, o ano inteiro. Ou seja, ao policial civil não se permite o direito ao descanso. A intenção da categoria é levantar uma pauta de reivindicações, conhecendo as diferentes realidades em todo o Estado para apresentar o problema ao governador de São Paulo. Para eles, existe hoje uma necessidade de contratação de pessoal, modernização dos equipamentos e melhoria dos salários. A polícia civil do Estado de São Paulo passa por um momento muito difícil, praticamente insustentável, resultado de uma política de sucateamento da polícia civil ao longo de mais de 20 anos do governo do Estado de São Paulo. A carência no quadro de funcionários da polícia na região de Presidente Prudente é hoje, segundo o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, de 54 policiais, em Arassatuba, 215. Na região de Rio Preto, faltam 159 servidores, situação que faz com que alguns profissionais tenham que responder em mais de uma delegacia, que é o caso dos delegados no interior paulista. Nós temos policiais adoecendo, policiais entrando em depressão, policiais desenvolvendo síndrome do pânico e a situação é preocupante. A população está crescendo, os problemas consequentemente aumentando e o efetivo das polícias reduzindo. Em março do ano passado, Davi Ferreira da Rocha morreu em um acidente de carro na rodovia Euclides da Cunha, perto de Cosmorama. O delegado, responsável na época pelo 4º Distrito Policial de Rio Preto, estava indo para Fernandópolis, para assumir o plantão da cidade. Ele também respondia pela delegacia de Mirestrela. Nós apenas somos vítimas reflexas, secundárias, pois quem é atingido com esse descaso é a população. Por meio de notas, a Secretaria de Segurança Pública do Estado informou que nomeou no final do ano passado 1.240 novos policiais civis, os últimos aprovados em concursos. Os processos selecionaram policiais para mais de 2 mil vagas, entretanto, foram chamados quase 4 mil candidatos, ou seja, um total aproximadamente 71% maior que o previsto inicialmente. Para as regiões do Dinter 5, 8 e 10, em oito anos foram encaminhados 525 policiais, sendo 111 em 2017 e 14 este ano. Além disso, também foram entregues para as áreas citadas 405 viaturas. Em 2017, o aumento foi de 3% e os investimentos tiveram um incremento de 166%. Outros 825 policiais estão em formação na Academia de Polícia e serão integrados ao policiamento após a formatura.